Rapaziada, algo incrível acabou de acontecer aqui no mundo das skins, algo assim, bizarro, mano. Aconteceu ontem, e é algo que já poderia ter acontecido nos últimos aí 6 anos. Eu postei esses dias no canal, esse vídeo aqui, onde eu joguei com as skins mais caras do mundo no CSGO. E nesse vídeo eu disse que a luva mais cara do jogo era a Pandora Factory New, que hoje vale aí pelo menos 37 mil dólares. A com o melhor float do mundo pode chegar até 40 mil dólares. Porém, uma nova luva foi dropada, uma luva que até então não existia no CSGO, ou melhor, não existia dessa maneira. E é uma luva que pode custar mais de 50 mil dólares, é muita grana, cara. E o mais impressionante é que isso levou mais de 6 anos para acontecer, sendo que já poderia ter acontecido no dia 29 de novembro de 2016. Vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar. Dia 29 de novembro de 2016, a Valve lançou a Glove Case, a caixa de luvas do CSGO. Até então, não existia skin de luva no CS, nenhuma, absolutamente nenhuma. Nessa caixa, uma das luvas mais queridinhas, a Specialist Gloves Crimson Kimono. E de todas as luvas que essa caixa lançou, essa era uma das únicas que possuía paterne. Eu sei, rapaziada, que a pronúncia correta não é paterne, mas sim pattern. Só que paterne já tá na boca do povo brasileiro, enfim. Pattern. Crimson Kimono é uma das únicas que possui a paterne. Mais de mil paternes diferentes, e nesse caso, o paterne influencia muito na ilustração da skin. Cada paterne dessa luva define a quantidade de vermelho em cada uma das duas mãos. E existem quatro paternes diferentes que são considerados os melhores. Que no caso, é o Max Red, que é onde você consegue a maior quantidade de vermelho, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Esses paternes são 458, 560, 932 e os 684. No mundo, essas luvas já foram dropadas com esses paternes. Sete com o paterne 458. Sete também com o paterne 560. Seis com o paterne 932. Cinco com o paterne 684. E essa que vocês estão vendo desfocada é exatamente a que dropou ontem. Pois, pela primeira vez, uma Max Red com float 0.0 foi dropada. Pela primeira vez em mais de sete anos. É bizarro. Esse carinha aqui, com essa foto esquisita. O Jorma 62, ontem, dropou uma 684 com float 0.08. Ou seja, uma Minimum Wear com float quase de Factory New. Não existe Max Red Factory New. Essa luva existe Factory New, mas não Max Red. Não foi dropada ainda, pode dropar. Quando isso acontecer, será a luva mais cara da história do CSGO. Irá valer mais de 60 mil dólares facilmente. Porém, até agora, essa daqui é a melhor. Essa 0.08. Que, como eu já disse, é uma Minimum Wear, porém com float muito, muito bom. Quase Factory New. Essa luva foi dropada na Finlândia. E esse acontecimento foi tão grande que há colecionadores, há traders de CSGO, intermediando as negociações. Afinal, o cara que dropou é novato. A chance de ele tomar um golpe é muito grande. Fora que, ele tá com um item muito raro. Um item que pode valer 350 mil renminbi ou até mais. 350 mil renminbi, que é a moeda chinesa, na conversão, dá 51.592 dólares. Em real, 260 mil reais. É muita grana, cara. Tudo por conta do paterne. Afinal, uma Crimson Kimono Minimum Wear normal, sem nenhum paterne raro, vale 2.500 dólares. Porém, por ser Max Red e com aquele float, esse valor passa de 50 mil, é bizarro e é a luva mais cara do mundo. E aí, o que você faria se dropasse uma luva dessa? Guardaria pra você ou venderia e usaria o dinheiro pra outra coisa? No caso, usaria o dinheiro pra quê? Comenta aí, quero saber a sua prioridade. Eu venderia a luva na hora e guardaria o dinheiro. Guardar não, né? Investiria de maneira segura.